Olá, bom dia. Primeiro quero pedir desculpas para todo mundo que a gente está com um problema técnico aqui e não conseguimos conectar e subir para a página com o Guilherme que estava conosco a meia hora conversando aqui, mas infelizmente a gente não conseguiu subir para a página com o Guilherme à distância, Guilherme Boulos, que ia falar conosco hoje, mas marcamos para amanhã, às 10 horas da manhã, a gente promete aqui fazer todo esforço para chegar e conversar com o Guilherme Boulos, dirigente da Frente Povo Sem Medo e do movimento do Sem Teto. Guilherme Boulos, que foi candidato à presidência da República, é pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL e nós estamos com um problema técnico aqui, mas queremos conversar com vocês, com as pessoas que estão nos acompanhando, está aqui já o Fabiano, está o Big, está o Pedro, Raquel, várias pessoas já entrando, Luiz Carlos, enfim, e hoje a gente ia comentar com o Guilherme, conversar com o Guilherme, principalmente sobre esse pacote votado no Congresso Nacional ontem e a atuação da bancada de oposição com a pressão do movimento social, nós conseguimos emplacar, ainda não é o que a gente quer e precisa, mas conseguimos que o Congresso Nacional, depois de anos votando contra os trabalhadores, no dia de ontem o Congresso Nacional foi forçado a votar uma proposta que atende, ainda que parcialmente, a população que está desprotegida, a reivindicação do movimento social e da bancada de oposição era por um salário mínimo para as famílias que estão na informalidade, para quem, enfim, está sem renda nesse momento de confinamento e foi aprovado aí R$ 600,00, podendo chegar até R$ 1.200,00 para as mulheres que é chefe de família, enfim, e que precisam mais do que nunca de uma renda básica para garantir a cidadania e a dignidade humana nesse período de confinamento. Então, eu conversava aqui com o Guilherme, vamos ter dificuldade aí na operacionalização dessa ajuda, na medida em que nem toda a população que está em situação vulnerável está no cadastro do governo, no cadastro de programas sociais. De qualquer forma, a pressão, enfim, tem que ser para que essa verba chegue à totalidade da população que está sem renda. nós vimos já discutindo aqui que é muito importante que tenha, portanto, uma renda de cidadania que garanta. Então, vamos, no dia de hoje vai ficar mais claro, é muito importante que a população acompanhe isso, faça muita pressão, ligue para o vereador, para o prefeito, né? A operacionalização disso vai também passar por pressão, porque nós precisamos uma forma de regulamentação para que todos possam receber esse valor, esse recurso, que é pouco, mas que ajuda nesse momento de dificuldades, nesse momento de confinamento. Então, lembrando aqui que a nossa defesa é para que toda a população tenha renda e seguir nesse período de confinamento, né? A notícia hoje da manhã, mais importante a notícia da manhã é que o primeiro chefe de estado, chefe de governo, Boris Johnson, que é primeiro-ministro do Reino Unido, também está acometido pelo Covid-19, está com sintomas, inclusive, e o que demonstra a gravidade da pandemia, que demonstra a irresponsabilidade, por outro lado, do Jair Bolsonaro, que diz que é para a população circular, né? No dia de ontem, é preocupante isso, várias denúncias de que aumentou a quantidade de pessoas circulando, enfim, o que o Bolsonaro fez foi dar a senha para os empresários pressionar os seus trabalhadores a voltarem imediatamente ao trabalho, que é uma irresponsabilidade e que está colocando a vida das pessoas em risco e colocando, sobretudo, o sistema único de saúde que já caminha para o colapso. Então, lembrando aqui, é muito importante que todos permaneçam em casa, né? E vamos seguir fazendo pressão. A vitória de ontem é um indicativo de que a pressão popular funciona e o que acontece, na verdade, é que eles estão com muito medo da reação popular, da reação do povo mais pobre e também dos outros setores que estão sem renda nesse momento. Então, a possibilidade de uma reação popular à altura do descaso do governo é o que propiciou também com que a gente conseguisse emplacar essa medida. Queremos também agradecer aí a posição da bancada de oposição no Congresso Nacional, as deputadas, os senadores dos partidos de oposição de esquerda ao governo, que foi quem fez toda a pressão, né? A outra pressão que nós estamos fazendo é para estabelecer uma tributação dos bilionários, né? De quem ganha bilhões, das grandes fortunas, dos grandes lucros, dos grandes dividendos que precisam ser taxados para que essa pequena parcela bilionária da população contribua. Quem tem que pagar pela crise são os bilionários. Nós não podemos aceitar que o governo jogue a conta dessa crise nas costas dos trabalhadores, dos servidores públicos e daqueles que não possuem renda e daqueles que estão na informalidade, principalmente por conta da reforma trabalhista, dos sucessivos cortes que o governo vem fazendo na economia brasileira e que levou a economia brasileira para essa situação de paralisia e de muita gente com necessidade. Então, lembrando aqui, estou vendo aqui que a Silene, a Silene lá de Fortaleza, Silene, minha amiga, o Marcos, o professor agora é lá de Roraima, né? Enfim, grande professor Marcos aí de História. Estamos com várias pessoas aqui acompanhando e vamos tentar conversar com vocês aqui durante o dia de hoje. Vamos aqui, vou tentar olhar aqui na... Enfim, cadê o nosso ao vivo. Tá tranquilo aí? Alguém pode me mandar? O Pedro? Enfim, de qualquer forma, vamos conversando aqui com a população. Nós temos... Vamos aqui comentar, comentar, né? Dizer, lembrando de novo que no dia de amanhã, no sábado, o Guilherme vai conversar conosco. O problema técnico que a gente teve aqui nos impediu de estabelecer a conexão e subir para a nossa página a conversa com o Guilherme, mas acertamos aqui. No dia de amanhã, vamos fazer tudo o que for necessário aqui para não ter esse erro operacional. Lembrando também que na semana que vem nós vamos ouvir cinco mulheres. Na segunda-feira, a deputada estadual Andréa de Jesus, que é uma deputada de Minas Gerais, uma mulher negra que veio do povo pobre, já foi empregada doméstica, enfim, e que vai conversar com a gente sobre as populações mais vulneráveis, né? As mulheres negras, a população que não tem casa, a população carcerária que também precisa de proteção. Na medida em que está sob a tutela do Estado e o Estado precisa se responsabilizar por essas vidas, vamos conversar portanto na segunda-feira com Andréa de Jesus. Na terça-feira vamos conversar com uma colega nossa que está lá nos Estados Unidos, é atleta, e foi participar de uma competição de triátil e que está lá nos Estados Unidos, não consegue voltar para o Brasil, está lá na casa dos seus familiares e vai contar para a gente, enfim, como é que ela está percebendo o clima nos Estados Unidos e como é que a família dela, os amigos, enfim, estão se portando, dão um relato importante do que está acontecendo nos Estados Unidos. Na quarta-feira vamos conversar com a doutora Maria Maeno, que é uma figura muito importante, né? Foi diretora da Fundacentro, foi coordenadora do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, doutora Maria, que conhece o SUS, conhece a situação dos profissionais da área da saúde, nós vamos conversar portanto com ela. E na quinta-feira vamos conversar também com a Edileuza, que é dirigente do Sindicato da Saúde de Santa... Está aqui, o Big está me ligando, Big, mas eu não consigo falar com você, estou aqui ao vivo. Enfim, na sexta-feira da semana que vem vamos conversar com uma grande dirigente política, minha companheira, Berna Menezes, que é da Executiva Nacional do PSOL e vai conversar com a gente aqui das saídas políticas que a gente tem que buscar para essa crise sanitária, para essa crise econômica e para a crise política, sobretudo, na medida em que o Bolsonaro perdeu todas as condições de seguir a frente da presidência da República e nós temos defendido que é hora de avançar com o fora Bolsonaro, né, para que a gente tenha, enfim, possibilidade de sair dessa pandemia sem entrar numa crise social brutal, numa crise econômica. A crise econômica mundial tem demonstrado e jogado por terra os dogmas neoliberais, todos os governos atuando fortemente na economia. No dia de ontem causou estranheza para quem acompanha os posicionamentos da Rede Globo, lembrando aí do Roosevelt, do New Deal, do Plano Marshall, enfim, do que o Roosevelt fez nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, numa crise brutal. O que pode salvar a economia política é a ação do Estado. Agora, nós entendemos e sabemos que os governos fazem muito isso em socorro às empresas, né, e depois joga os custos para o povo pagar. Então, nós estamos também vendo os limites desse modelo que imperou nos últimos anos, desse modelo capitalista neoliberal e que, portanto, ele está em cheque. Nós, também, na nossa opinião, é hora da gente apresentar uma alternativa mais global de saída da crise, de constituição de um modelo que não seja esse da superexploração, onde 1% tem tudo e 99%, ou pelo menos 90% da população fica alijada, enfim, das riquezas produzidas pelo povo. Vamos aqui, ó, já temos vários, Isabel Cristina, professora aí da Rede Municipal de São Paulo, a Aniele Silva, que nos acompanha lá de Hortolândia, né, Aniele Silva, que é minha sobrinha, Aniele é uma das minhas sobrinhas mais jovens aí, né, e, portanto, dá um abraço em todo mundo. Vamos aqui, não sei se tem... Ah, o Big está me lembrando aqui que é a Aniele, que vai falar lá diretamente dos Estados Unidos, além de atleta, ela é também bancária e a diretora do sindicato dos bancários lá da Baixada Santista, da nossa turma muito combativa, lá da Baixada Santista, Big, Neida, Fabiano, André, enfim, não vou falar que os nomes são todos, né, uma galera muito boa, Camila Ribeiro, que também está lá em Campinas, acompanhando essa nossa transmissão, lembrando aqui, Camila e todos que nos seguem, hoje a gente ia conversar com o Guilherme Boulos, estabelecemos a conexão com ele, conversamos um pouco aqui antes, mas a gente teve dificuldade aí para subir o programa para a nossa live, a internet está caindo, tem muita gente usando a internet, todo mundo em casa, felizmente muita gente em casa, nem todo mundo ainda, então nós estamos com um problema na internet e que portanto, mas a gente amanhã chega aqui com o Guilherme Boulos, vamos fazer essa conversa amanhã com o Guilherme para comentar o que está acontecendo no nosso país, nós tivemos uma vitória importante no dia de ontem, que é essa ajuda ainda insuficiente de R$ 1.600,00, e algumas famílias vai poder chegar até R$ 1.200,00, para as famílias que estão na informalidade, sem renda, temos que ver essa coisa do cadastro, precisa estar no cadastro único do governo, mas é uma pequena vitória, que a gente vai buscar consolidar essa vitória para mais gente, lembrando também que a nossa batalha nesse momento é para que a população tenha, enfim, a conta de água, a conta de luz, a conta do gás, precisa ter uma moratória, né, aqui o Big lembrando que a audiência está alta e a internet caiu, acho que também tem isso, Ricardo Saraiva, né, e então nós vamos deixar muito claro aqui a nossa defesa, para que tenha uma moratória para as famílias no pagamento da luz, no pagamento da água, no botijão de gás, a questão do aluguel é muito importante, né, uma coisa é quem paga um quartinho para uma aposentada, e essa renda da aposentada também compõe a sua sobrevivência, mas nós sabemos que tem muita gente que, enfim, paga aluguel aí para grandes incorporadoras, para as pessoas que têm vários imóveis, e nesse momento nós precisamos renegociar esse contrato dos aluguéis, né, principalmente do pequeno comércio, quem tem ali um brechózinho, quem tem uma lojinha, um barzinho e paga aluguel, enfim, uma quitanda precisa renegociar esse valor do aluguel, Severino está aqui perguntando, grande abraço aí Severino, se os desempregados vai ter esse direito, precisa ver as condições, né, o que o governo estabeleceu, o que foi estabelecido, é que para receber esse benefício, o primeiro critério é estar registrado no cadastro único do governo, então, precisamos ajustar as condições, mas também tem outros critérios de estender o benefício às famílias que têm uma renda mensal global de até três salários mínimos, né, então precisamos ajustar porque tem vários critérios, aí a Vanessa, Márcio, grande Márcio, lá da Baixada Santista, Negreiros, Osmar Negreiros, enfim, está dizendo que o som está muito trêmulo, é isso, o Osmar que é químico, que é trabalhador químico aqui da nossa região de Osasco, da região oeste da grande São Paulo, lembrando também que, enfim, repeteco, né, boa, boa, Osmar, lembrando então que nós vamos manter essa transmissão ao vivo, nós já fechamos a grade da semana que vem, ah, o Alexandre está lembrando que o Severino é trabalhador que foi terceirizado, não é que ele é terceirizado, ele é trabalhador empregado de uma empresa terceira da compensação do Santander, né, que precisa estar, enfim, ter garantias, né, nós que demos tanta batalha para restringir a terceirização e para elevar as condições de vida de quem estava terceirizado, enfim, essa batalha segue e segue forte, né, Raquel ali, Camila, lembrando que o som está bom, a Isabel e para o Marcos também o som está legal, então estamos aqui, vamos, excepcionalmente estamos sozinhos hoje, porque nós tivemos esse problema técnico, mas no dia de amanhã a gente vai estar aqui com o Guilherme Boulos, que vai conversar com a gente sobre esse conjunto de coisas, né, lembrando aqui, primeiro, essa situação que a gente conseguiu garantir no Congresso Nacional é um alívio, né, que nós vamos dar batalha para que essa verba e essa renda chegue ao conjunto da população que nesse momento já passa por dificuldades. Agora, nós podemos lembrar também que o Jair Bolsonaro perdeu todas as condições de seguir à frente da presidência da República, né, ele, boa parte da população já sabia que o seu projeto de destruição nacional não traria avanço para o país, ao contrário, é para destruir o país, desmontar o Estado, né, mandar um abraço aqui para o Félix, grande Félix, é, enfim, bom dia aí, meu irmão, é, e o Jair Bolsonaro perdeu as condições de seguir à frente da presidência da República, principalmente depois do advento da crise internacional, da crise econômica, mas também da pandemia, essa irresponsabilidade que ele está demonstrando agora, mandando a população se expor ao coronavírus e além de se expor individualmente, ficar circulando e levando o vírus para lá e para cá, quer dizer, isso é uma, é, é, é um ato genocida, criminoso e a experiência internacional, é, demonstra que o país precisa garantir que essa quarentena seja efetiva e rápida para conter a propagação do vírus, para que nem todo mundo fique doente ao mesmo tempo e não colapse o sistema de saúde. Mandar um abraço para Fernanda Guimarães, para Márcia Santos, Ah, muito bem Márcia, lembrando aqui para os parabéns aos trabalhadores indispensáveis, né, particularmente da área da saúde, mas também o pessoal da segurança, o pessoal da limpeza, o pessoal do campo que precisa produzir os alimentos, mas um recado aqui, Márcia, é muito importante a tua lembrança, do pessoal da saúde, que a gente tem recebido muitas denúncias, conversava, é, com a Edileuza essa semana, e que os trabalhadores estão na linha de frente sem nenhum equipamento, está aí o Edilson, é, o Edson Duarte, né, meu, meu companheiro, também químico, também da indústria química, aí, é, lembrando então que os trabalhadores da saúde estão sem equipamento de proteção individual, sem máscara, sem luvas, né, sem álcool gel, e sem condições de, 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 de dar um enfrentamento, eles estão na linha de frente, e é um absurdo, é, 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 você expor esses trabalhadores sem nenhuma proteção, nós temos defendido, é, debatemos isso no âmbito das centrais, aí o Serjão, o Serjão Metroviário de São Paulo, lembrando, fizemos isso no debate com as centrais sindicais, da necessidade, é, de fazer uma conversão da base de algumas empresas, o setor texto tem que produzir máscara, né, é, é, e outros setores que tem que providenciar rapidamente, é, os, os equipamentos de proteção individual para o pessoal da saúde, mas também providenciar leitos de UTI, enfim, nós estamos numa situação de guerra, guerra a um inimigo invisível, guerra a uma pandemia, e em situações de guerra, a própria base, é, econômica de produção, ela tem que se adaptar a esse desafio, então, é, eu comentava aqui, é, lá em Promissão, eu sou de Promissão, nós temos lá a usina de álcool, né, usina de álcool da cana, e essa usina nesse momento tem que ser convertida para produzir álcool em gel, para que a população possa ter, é, enfim, acesso a essa, a esse item tão importante, quanto a gente está vendo agora da sua necessidade. Vamos ver aqui, o Pedro está me mandando, Pedro, quem quiser me mandar mensagem aqui, ó, ah, sim, reforçar, pessoal, aqui, como a gente, é, não conseguiu estabelecer a conexão com o Guilherme, vai ser amanhã, mas é muito importante, é, que vocês curtam, comentem, é, enfim, na postagem, convide, é, os seus contatos, é muito importante também, quem puder fazer, claro, quem se sentir à vontade, convidar os seus contatos no Facebook a curtir a nossa página, para ajudar, é, ampliar o alcance das nossas publicações, do que a gente tem feito aqui, que é levar as reivindicações populares, que é levar, é, enfim, o que os movimentos estão discutindo, estão defendendo, que os trabalhadores estão defendendo, para a gente sair dessa crise, é, com o mínimo, de, de, enfim, de vítimas, e com uma crise mitigada, então lembra, daqui um abraço para a Muna, Muna Zen, é, que está lembrando aqui, tempos difíceis, a Muna, que é uma referência nossa, é uma companheira que atua juntamente, com a deputada federal, Luísa Erundina, que a gente manda um abraço, a toda a nossa admiração, a Luísa Erundina, a maior prefeita, da cidade de São Paulo, é, enfim, que a gente precisaria ter figuras como essa, à frente da prefeitura de São Paulo, uma Luísa Erundina, um Guilherme Boulos, enfim, outras, né, para dar esse enfrentamento, a pandemia, com o olhar para o povo, para o povo pobre, né, para os milhões de nordestinos que vivem nas nossas cidades, como a Luísa Erundina, sempre gosta de lembrar, né, do seu pescoço curto, da sua cabeça chata, né, a nossa querida Luísa Erundina, que é uma heroína do povo brasileiro, né, de uma luta da vida toda. Então, lembrando aqui, é, das nossas necessidades, né, maravilhosa Erundina lembra aqui a Sônia, muito bem, maravilhosa mesmo, uma pessoa que, é, faz muita diferença na luta política do país. Manda um abraço para a Alana Carvalho aqui, que está acompanhando também a nossa, a nossa transmissão. Eu não sei se eu estou, se eu consigo chegar aqui. Não, não apareceu. Enfim, pessoal, eu, vamos, vamos lembrar que a, a conversa com o Guilherme Boulos ficou para amanhã, para o sábado, né, nós vamos estabelecer aí, vamos tomar mais cuidados, agradecer também ao Alexandre Maciel, que tem feito um esforço, hercúleo aí, para a gente garantir que nesses tempos de, de confinamento, a gente possa seguir fazendo política, seguir fazendo pressão, e seguir levantando as bandeiras do povo, as necessidades populares. Lembrando também que a gente tem buscado fazer uma política de rede, é muito importante que você que tem Facebook, que tem outros, então vamos espalhar essas, essas lives, não apenas a nossa aqui, mas de outros, outros companheiros, companheiras, né, das diversas organizações, para que a gente possa ampliar o alcance das publicações dos setores populares, né. Enfim, para que a gente aproveite esse período de confinamento, um período difícil, mas nós não podemos deixar de fazer pressão. Vimos ontem que essa pressão popular faz muita diferença, né, a aprovação pelo Congresso Nacional dessa ajuda aí para quem está no cadastro único é importante. Agora nós temos, enfim, que fazer pressão para que essa ajuda de R$600,00 ou R$1.200,00 chegue para o conjunto daqueles que estão necessitados. Tem muita gente, Guilherme falava ali, das famílias que estavam no programa Minha Casa Minha Vida, todas elas sem renda e nem tinha, a maioria não estava no cadastro único do governo. Então nós precisamos garantir que todo mundo tenha esse auxílio, né, que também tenha o pequeno microempreendedor aí. Quem está no cadastro do MEI, parece que está garantido que vai receber, né. Lembrando aqui, o Alexandre Caso está nos lembrando aqui, ele já me alertou outras vezes, para a gente, para vocês aqui que acompanham a nossa live, também comentar se esse horário das 10 horas é um bom horário. porque, enfim, muita gente aí que sai para trabalhar todos os dias e nesse período do confinamento também está aproveitando às vezes para dormir até um pouco mais, enfim. Então, de repente, as 10 horas não seja o melhor horário. Mas a gente quer consultar vocês, enfim, aqui, a Isabel, lembrando que amanhã ela e o Marcos, meu amigo Marcos, aí a Isabel Cristina, vão estar aqui novamente acompanhando a gente que a gente vai fazer essa conversa com o Guilherme Boulos. Também, que as pessoas sugiram nomes aqui para a gente conversar. Já foram... O Cacá nos sugeriu, a companheira lá de Recife, enfim, o Alexandre Caso tem lembrado aqui as suas sugestões, a nossa desembargadora, enfim, amiga nossa que a gente quer conversar também, a Magda. Já acertamos aí. Também quero mandar um abraço para a doutora Valdete Severo, que é juíza do trabalho e hoje é presidente da Associação dos Juízes pela Democracia. Vamos conversar também com a doutora Valdete Severo. Isso lá na outra segunda-feira. Temos aí uma semana com cinco mulheres. Nós vamos ouvir cinco mulheres cada dia a uma e que traz uma visão importante, uma visão do ponto de vista de uma mulher trabalhadora e, enfim, que tem uma sensibilidade maior com os problemas sociais, com as dificuldades que a vida impõe para a maioria do povo. Manda um abraço de novo para o Márcio, Márcio Mar, lá da Baixada Santista. Um abraço para todo mundo da Baixada Santista. Eu não estou vendo todo mundo aqui porque a minha dificuldade com a internet ainda é grande. Mas, enfim, não sei se todo mundo está conseguindo aqui. Não estou conseguindo entrar aqui. Enfim, me pediram para fazer, o Pedro me orientou aqui a fazer um resumo. Então, vamos acompanhar as notícias do dia de hoje. A votação pelo Congresso Nacional dessa ajuda é um passo, um passo importante, um passo fundamental, porque também não se pode demorar muito. Lembrando que as famílias que estão no cadastro único do governo vão receber R$600,00. Aí, se for o chefe, se for mulher, o chefe da família vai receber R$1.200,00, que é uma ajuda ainda insuficiente, mas necessária também. Quem está no cadastro do microempreendedor individual, enfim, quem está no cadastro e é comprovado já que ele é baixa renda. Então, tem outros mecanismos institucionais aí que a pessoa pode provar isso. É importante ver, acompanhar. Normalmente, esses cadastros são feitos pelas prefeituras, então, vamos acompanhar na prefeitura, acompanhar junto às secretarias de assistência social. Vamos fazer pressão. Vamos fazer pressão para que todo mundo, enfim, possa receber. Camila está aqui perguntando se não tem que aprovar pelo Senado. Eles vão aprovar, eles vão fazer a sessão, imagino que seja hoje ainda, o receio que a gente tinha era que o governo fosse vetar, mas o governo sentiu o bafo quente, sentiu que não poderia simplesmente virar as costas para o povo trabalhador. Agora, a gente quer alertar. Ontem, eu conversei com várias pessoas lá de Brasília, eles estavam dizendo que o governo vai reapresentar na medida provisória 927 aquele artigo que é para reduzir salários. Ele fez no domingo passado, quando editou a medida provisória, colocou lá que as empresas poderiam cortar todo o salário do trabalhador durante a suspensão do contrato. Então, o Bolsonaro foi obrigado a retirar esse artigo, mas as informações é que entre hoje e amanhã ele vai reapresentar com uma redução de 20% do salário. Imagina você, pessoa que ganha R$ 1.500, que já é muito insuficiente, vai ter 20% de redução do salário. Isso é um absurdo. E mesmo assim, os servidores públicos. Lembrando que o governo coloca os servidores públicos como bode expiatório de tudo e quer cortar salário dos servidores públicos. A professora, enfim, do técnico da universidade lá no laboratório, o que é um absurdo. Então, nós vamos dar a batalha também para a defesa dos salários de todos os trabalhadores. A defesa de quem não tem salário, de quem está na informalidade, de quem não tem emprego formal, que a gente já teve uma pequena conquista ontem. Então, essa defesa é muito importante e nós vamos ter que fazer pressão para todo mundo que está na informalidade, que é microempreendedor individual, que, enfim, que já está com dificuldades de garantir as suas necessidades básicas. Receba, mas também garantia de quem tem emprego fixo, de quem está na iniciativa privada ou no setor público, não pode ter redução de salário. Nós não podemos penalizar quem vive de salário enquanto preserva as grandes fortunas. Lembrando também que a discussão e, particularmente, a bancada de oposição no Congresso Nacional já apresentou esse projeto de taxação das grandes fortunas e a ideia é a gente fazer muita pressão. Vamos fazer muita pressão também pela taxação das grandes fortunas, enfim, para que a gente tenha recursos para atender a população, em particular a população mais vulnerável, a população mais empobrecida que precisa do Estado, que precisa do papel social do Estado. Estamos aqui lá do extremo sul da Bahia, está vendo? A gente está chegando longe aqui, eu não consegui ler o nome, não sei se é Bernadette, é isso? Vamos ver se eu consigo aqui. Ah, é o Carlos Vigilante. Muito bem, Carlos. Te agradeço aqui. Teixeira de Freitas, conheço Teixeira de Freitas lá na Bahia, conheço não, né? Estive em Teixeira de Freitas, fartura, 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 muito bem, também estou com você, meu camarada. Vamos aqui, vou citar aqui minha amiga Camila Ribeiro, de novo a Isabel Sérgio Renato, grande batalhadora aí do metrô, uma das principais lideranças do metrô de São Paulo, Alexandre Caso, importante liderança, um companheiro que chega no Congresso Nacional, faz diferença, Alana Carvalho, Sônia Bernardes, Sônia Bernardes, maravilhosa, Luiz Erundina, nossa querida, Renilson Gomes, Renilson que é um batalhador, aí Renilson também lá do sul da Bahia, né Renilson? Lá de, como é que é? Lá da terra do Vesúvio, mas ele vive aqui na grande São Paulo já há algum tempo, Edson, Edson Duarte, a Márcia Santos, Fernando Guimarães, Fernanda, desculpa Fernanda, enfim, vamos ver se tem alguém aqui, Valdineia, a luta é grande, mas a vitória virá, se a gente seguir insistindo, mandar um abraço para o Big aí, grande abraço para você, Aniele, enfim, então vamos aqui, Sérgio, Sérgio Augusto Sobrinho, ontem o Sérgio aqui, fez um comentário, Sérgio, meu amigo, que é do Conselho de Saúde, é bancário também, Fernando Diegues, camarada nosso da comunicação, Marcos, Silvio Cabral, Silvio Cabral, futuro prefeito de Cotia, Silvio Cabral, que é um advogado, lutador, que faz o debate, uma das maiores autoridades na questão fundiária, de regularização fundiária, esses dias a gente conversava aí, da importância da regularização fundiária, Luiz Carlos Costas, meu amigo, Fabiano Couto, sempre na luta, Bia Morim, Bia, a Bia é uma figura, enfim, é funcionária do Santander também, Bia, que nos lembrava aí das dificuldades, que os bancários estão passando, nos locais de trabalho, com muito medo da pandemia, então vamos aqui, fechando, já estamos, já há um tempo, não sei se, enfim, estamos a meia hora aqui, no ao vivo, lembrando que a conversa hoje, nós não conseguimos, fazer com o Guilherme, a gente conversou com ele aqui, estávamos com ele, mas por um problema técnico, a gente não conseguiu subir a conversa, para a nossa página, mas amanhã, a partir das 10 horas da manhã, amanhã sábado, nós vamos garantir, essa conversa com o Guilherme Boulos, vamos falar, da luta contra a pandemia, da luta para garantir, políticas públicas de assistência, para toda a população, da luta para garantir, o emprego e os direitos, para quem está empregado, e da luta política, que nós temos que fazer, para abreviar ao máximo, o mandato, desse irresponsável, que está na presidência da república, já cometeu vários crimes, já cometeu vários crimes, existem várias possibilidades, do acionamento, de mecanismos institucionais, e nós estamos na luta, do fora Bolsonaro, os panelaços, que tem todo dia, permeado, principalmente para quem vive, nas grandes cidades, para quem mora em prédio, às vezes no bairro, é mais difícil de fazer, mas nós estamos na batalha, para que a gente tenha, não tenha na presidência da república, não apenas um miliciano, não apenas alguém, que já se demonstrou, completamente irresponsável, e agora, durante a pandemia, com esse tipo de comportamento, muitas pessoas, me ligavam ontem, perguntando, o que ele quer com isso, contrariando a ciência, contrariando toda a área médica, contrariando, a Organização Mundial de Saúde, contrariando a orientação, do mundo inteiro, de governos, da esquerda, da direita, de centro, mas, minimamente, de pessoas, que não acham, que a terra é plana, então, quem não, quem sabe, que a terra não é plana, quem sabe, enfim, que a ciência, já, conseguiu desvendar várias, enfim, claro, que muitos mistérios, nós não sabemos, mas a ciência, é o que deve nos guiar, numa situação como essa, e o Bolsonaro, aposta, que, não, vamos, fazer luta política, agora, ele não desceu do palanque, ainda, o que ele quer, depois, é dizer, se morreu muita gente, ele vai dizer, ó, não valeu nada, é, o confinamento, e, se felizmente, a gente conseguir evitar, muitas mortes, ele vai dizer, tá vendo, vocês, pararam a economia, e mesmo assim, morreu gente, então, ele quer faturar, do mesmo jeito, é, e quando nós, queremos dizer, que é importante, é proteger a vida, né, proteger a vida, da população, proteger o nosso sistema, único de saúde, proteger a integridade física, dos profissionais da saúde, proteger, em particular, a população mais vulnerável, a doença, e proteger a população, com renda, com recursos, suficientes, é, para garantir, a dignidade humana, queremos agradecer, a todo mundo aqui, que nos acompanhou, é, infelizmente, a gente não conseguiu, é, fazer o que a gente queria, que era conversar, com o Guilherme Boulos, nossa amiga, aí, Guilherme Boulos, que é dirigente da Frente Povo Sem Medo, dirigente do MTS, tem uma das principais, referências, uma das principais, lideranças, é, atuais, aí, jovem, né, com projeto político, com clareza, da realidade brasileira, com clareza, das possibilidades, que o povo, organizado, tem, para que a gente possa, edificar, uma sociedade, mais justa, uma sociedade, igualitária, a uma sociedade, que possa propiciar, para o seu povo, é, dignidade humana, e condições, para exercer, enfim, é, para ser o que é, e para ser feliz, então, quero aqui, agradecer a todos, os que nos acompanharam, aqui, ao Pedro, está lembrando, aqui, importante, essa informação, é importante, desculpa, aqui, é, que o Pazim, meu amigo Pazim, militante, aí, histórico, é, está lembrando, que ontem, os usuários, do metrô, foram, 515 mil, usuários, né, ainda, 515 mil, é, transportada, pelo metrô, é, como ele diz aqui, sendo vetor, de transmissão, é, do coronavírus, uma irresponsabilidade, Pazim, que corretamente, tem defendido, uma posição, é, muito parecida, com a nossa, que é de quarentena geral, né, não sai de casa, é, e que funcione, só as atividades, essenciais, abraço, aqui, para o Pazim, é, precisa, forçar, é, enfim, nós vamos forçar, a paralisação, de tudo aquilo, que não for, essencialmente, necessário, para enfrentar, a pandemia, e para garantir, que toda a população, tenha renda, né, é, enfim, vamos aqui, concluir, quero agradecer, todo mundo, dizer, que nós vamos, seguir, nessa live, a gente tinha combinado, que era de segunda, a sexta, mas o, o problema, que nós tivemos, aqui hoje, em função, da, da dificuldade, de transmitir, a conversa, com o Guilherme, nós vamos fazer, amanhã, no sábado, é, então, quero convidar, todo mundo, que esteve aqui, conosco, para amanhã, a partir das 10 horas, da manhã, a gente, conversar, com o Guilherme Boulos, lembra aqui, eu estou vendo, a Lívia Prado, minha companheira, companheira, absolutamente, comprometida, aí, com, vida digna, para o nosso povo, é, é uma artista, Lívia, Lívia é pintora, né, é uma artista, é, enfim, uma pessoa, de cabeça aberta, uma pessoa, enfim, que é muito próxima, a nossa deputada federal, Luísa Irundina, quem a gente compartilha, dessa admiração, pela Luísa Irundina, quero agradecer, a Lívia, quero agradecer, o André, lá da Praça Rússio, quero agradecer, a toda, a nossa, os nossos companheiros, e companheiras, é, enfim, nós temos aqui, uma geração, de pessoas, comprometidas, com o povo brasileiro, comprometidas, com a democracia, comprometidas, com a sociedade, que propicie, dignidade, é, e respeito, para toda a população, então, quero agradecer, lembrando, que amanhã, nós vamos estar, com o Guilherme Boulos, às 10 horas da manhã, enfim, e na segunda-feira, a gente retoma, com a Andréia de Jesus, lá de Belo Horizonte, Andréia de Jesus, que é deputada, estadual, foi empregada, doméstica, é uma lutadora, das brigadas populares, enfim, uma figura, que vocês vão ver, que é muito especial, que conhece profundamente, a realidade do nosso povo, agradecer, vamos ver se tem mais uma aqui, enfim, e dizer, que amanhã, às 10 horas da manhã, eu convido todo mundo, a estar conosco, com o Guilherme Boulos, às 10 horas da manhã, aqui no canal, lembrando, que quem quiser, nos mandar sugestões, nós estamos abertos aqui, siga a nossa página, convide os seus contatos, a seguir, a nossa página, é muito importante, às vezes, as pessoas, acham que isso não tem importância, é muito importante, nós estamos aí, com cerca de 29 mil, seguidores na página, mas o Facebook, muitas vezes, limita o nosso alcance, então, é importante comentar, compartilhar, convidar os amigos, a curtir a nossa página, e ajudar a gente, a ampliar o alcance, das nossas publicações, tudo bem? Bom dia para todo mundo, vamos permanecer em casa, vamos permanecer conectado, enfim, e vamos amanhã, às 10 horas da manhã, conversar com o Guilherme Boulos, e vamos pegar todas as informações, para ver como a população, que está na informalidade, vai poder ter acesso, a esse benefício, que o Congresso Nacional, votou ontem, por força, da pressão da bancada de oposição, e por força do movimento social, porque essa proposta, que o PSOL, o PT, o PCdoB, fizeram muita batalha para aprovar, essa proposta foi costurada com a gente, foi costurada com a Frente Povo Sem Medo, com a Frente Brasil Popular, com a Intersindical, com a CUT, com a CTB, com o MTST, com o MST, enfim, com a CMP, com as organizações populares, da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, que nós ajudamos, enfim, a apresentar esse projeto, e a consolidar, essa ideia de uma renda básica, emergencial, nesse momento. Tudo bem? Bom dia para todo mundo, não quero mais tomar o tempo de vocês, fiquem bem, fiquem com felicidade, hoje não tem trombone, hoje não tem trombone, mas não vou agredir os ouvidos de vocês, não. Bom dia para todo mundo, agradecer mais uma vez, e dizer que a gente está aqui à disposição para conversar, para a gente estabelecer relações e aumentar o nosso grau de organização e de enfrentamento à política do governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro, dignidade para o povo, fiquem em casa, vamos garantir renda e condições para todo mundo, preservar sua saúde e preservar a vida dos que nos cercam. Abraço para todos os meus amigos, para toda quem nos assiste, para os meus pais, para a minha mãe também, para o meu... Enfim, para todos que têm nos assistido. Grande abraço, bom dia para vocês e agradeço muito a paciência de vocês, muita gente ficou esperando aqui, agradeço muito a participação de vocês nessa nossa transmissão. Tudo bem? Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado.